E o Neto, que elogiou muito o Flamengo, nunca tinha visto isso, falou do mais querido do Brasil. E, meus amigos, o que o Neto falou sobre o Tite não está inscrito no GB. A mesma opinião que eu trouxe para vocês aqui do Zico sobre esse Tite, o Neto esculachou de vez também. Vou trazer para vocês no corte de agora tudo que foi colocado, falado pelo Neto dos Donos da Bola, Veloso, que torce contra o Flamengo, vou trazer também o que o Veloso falou, Souza e os demais que estavam lá no programa Os Donos da Bola. Vou trazer esse corte aqui para vocês no vídeo de agora. Então já fica aqui comigo do início ao fim, porque o vídeo está muito bacana. Mas antes, pessoal, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, botãozão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Créditos, imagens, direitos autorais do corte que eu vou trazer para vocês agora. Na verdade, se você não viu e ouviu o que o nosso ídolo maior, Zico, falou sobre o Tite, vocês vão ver agora. Créditos e imagens lá do canal do Charla Podcast. Vamos acompanhar. Exatamente. Entendeu? Então não dá, cara. É. Você vê, o Bruno Henrique foi o melhor jogador da seleção, do Flamengo, em 2019, o melhor jogador da América. Tudo por aonde? Por que lado? Lá do esquerdo. Lá do esquerdo. Quando ele foi convocado para a seleção, o Tite botou ele aonde? Lá do direito. Lá do direito. Cara, nem todo mundo. E em 15 minutos. Entendeu? Então, eu acho isso. Se todos eles têm essa mentalidade, tudo bem, tem que fazer jogar, tudo bem, vamos jogar. O Everton Ribeiro foi melhor dois anos no Cruzeiro, foi dois anos no Flamengo. Meia direita. Na direita, aquele lado direito, armando tudo ali. Se eu tenho um Everton Ribeiro ali, na direita, eu não tenho que mexer ali. Eu tenho que encontrar uma solução para o lado esquerdo. Eu não posso... Ah, eu tenho um pelo lado direito, eu vou tirar ele dali e tentar o Everton se adaptar. Pô, pelo amor de Deus. Então, é isso que eu não sou contra a pessoa, com ninguém. Eu sou contra esse tipo de pensamento que tem no futebol hoje. Eu vejo lá com os técnicos do Cachima. É a mesma coisa. Treinador que, pô, a maioria acha que tem que fazer as cinco substituições, porque tem cinco substituições. E às vezes não. O cara tá jogando pra cacete, aí tu tira. Bom, vocês viram aí as verdades. Cara, é isso. Há dois anos atrás, o Zico já falava sobre o Tite. E mesmo assim, a diretoria contratou. E o Neto, no programa desta terça-feira, simplesmente foi a forra falando desse treinadorzinho chamado Tite. E os demais companheiros dele lá também falaram. Vamos acompanhar. O filho do Tite que dá treino, cara. O filho do Tite dá treino pra seleção. O filho do Tite dá treino pro Flamengo. O filho do Tite tem que chegar pro Derrascaeta, pro Gabigol, Gabigol. Você não vai jogar, Gabigol. Quem é o filho do Tite pra falar com o Gabigol, com o Derrascaeta, com o Bruno Henrique? O filho do Tite bota o Bruno Henrique do lado direito. O Bruno Henrique é uma pica do lado esquerdo, irmão. Ele botou o Everton Ribeiro do lado esquerdo. Onde o Everton Ribeiro arrebentou em dois anos no Cruzeiro, em dois anos no Flamengo? Do lado direito. O filho do Tite que faz isso. Parabéns, hein. Nossa, que filho. Aí vem uma coisa que eu pensei agora aqui nesse comentário seu do Flamengo. O Flamengo ganhou como os campeonatos com o Jorge Jesus? Pum, pra frente. Como que ganhou a Copa do Brasil e o Libertadores com o Dorival Júnior? Os dois sem travante. Pedro e Gabigol. Aí é que o Tite veio, retrocedeu tudo aquilo que se pensava em relação ao Flamengo. Pô, o Bruno Henrique jogou muito aonde? Tudo que ele arrebentou. Do lado? Esquerdo. Esquerdo. Onde o Tite colocou ele? Centroavante. Do lado direito. Ele tá jogando até de centroavante. Do lado direito. Olha que burrice. Aí o Everton Ribeiro, dois anos jogando no Cruzeiro do lado direito. Dois anos jogando, arrebentando quatro anos o Everton Ribeiro do lado direito. O que o Tite fez com o Everton Ribeiro? Do lado esquerdo. Então ele faz tudo ao contrário pra ser o protagonista. Só que o Tite, pra mim, é o maior treinador da história do Corinthians. Só que a gente tem que repensar essa parte tática. É mais ou menos o que o Abel faz no Palmeiras, meu irmão. Dá pra entender que o Palmeiras é o grande candidato ao título junto com o Botafogo ou não? Ou o Flamengo tá fora? O Flamengo, pra mim, tá fora já. Tá fora? Tá fora. Pra você, Souza. Pra mim também tá fora o Flamengo. Pra você, Queçado. Flamengo ainda não tá fora. Pra mim não tá fora ainda. Pra mim tá fora. Eu acho que se ele perder pra Libertadores, ele entra, Veloso. Mas tem Copa do Brasil ainda. Ah, mas eu acho que tá com outras frentes. Tá com o jogo a menos. Mas tem outras frentes. E tanto o Palmeiras quanto o Botafogo só depende de si pra ser campeão aí. Palmeiras tem um campeão com o Botafogo. Depende de si. Gostei. Vamos lá. O Palmeiras, pra você, pode buscar o título, o tricampeonato ou não? Que você tem, Souza. Pode, pode. Vai correr atrás, mas eu acredito que o Botafogo não vai deixar o campeonato brasileiro escapar como deixou ano passado. Você é bi-brasileiro, você não tava no tri, né? Eu não tava no tri, não. Eu já tinha saído. Tava no Paris Saint-Germain. Mas ele tá bi. Desculpa. Tava no Paris Saint-Germain. Savá, Savá, Trebihan. Trebihan, meu senhor. Trebihan, meu senhor. Oui, oui. Savá, Savá, Savá. E aí, Queçada? O que você pensa do Palmeiras? É, o jogo do campeonato, se o Flamengo não se coçar, vai ser na antepenúltima rodada do campeonato. Trigésima sexta. Trigésima sexta. Eu já falei, o Flamengo não ganha nada com o Tite. Palmeiras e Botafogo na casa do Palmeiras. O Flamengo não ganha. O Flamengo é muito grande. O Flamengo tem um time espetacular. O Flamengo tem uma torcida enorme. O Flamengo tem Zico, meu irmão. O Flamengo tem Gabigol, meu irmão. O Flamengo tem Lico. O Flamengo tem uma coisa incrível, que é uma paixão. Mas com esse treinadorzinho, vocês não ganham nada esse ano. Que, por sinal, com o Dorival Júnior, vocês mandaram ele embora. Cara, no momento mais difícil de vocês, vocês estavam quebrados. Foi bom pro São Paulo, né? É. Aí o que aconteceu? Campeão da Copa do Brasil, campeão Libertadores, e vocês mandaram ele embora. O Tite não vai dar um título importante pra vocês. Coloca aí a matéria. Não tem matéria, Cascão? Ilustra? Então bota o Ilustra, mas não tem o som do Gabigol, das coisas aí? Quero! Pra dar no Tite, bota o Gabigol xingando. O cara tirou 30 mil mesmo, velho. Me machucou de novo. Vamos lá o quê? Mas cadê aí? É verdade! O Gabigol não precisa de você! O Tite, bota o... O Gabigol não precisa de você! Eu já jogo numa seleção, cara! Você viu o Marcos Braz ali com... Vibrando, né? É agora. Por causa disso aí, o Tite tá querendo acabar com a... Tite, Sérgio Sampaio... O Sérgio Sampaio, você não é o cara legal? Você não é o cara que... Você não fala pro Tite, irmão. O Kleber Xavier, o filhinho do Tite que comanda os treinos. Pô, é justo fazer isso com o Gabigol e com o Flamengo? Pra você é justo ou não? Veloso, Souza e Quesada. Pra mim o Flamengo ainda vai se arrepender de liberar um dos maiores ídolos da sua história. O Gabigol. De graça ainda. De graça. E ele vai sair no final do ano. Pra você, Souza? Quando se tinha o Pedro, até se entendia. Essa é a verdade. Mas sem o Pedro agora, vai passar de terceiro. Ou se entendia ou engolia meio que seco. É, é. Porque ele não levou pra Copa, ele levou o Pedro, né? Então você acaba entendendo, né? Que ele tem a preferência, mas agora, com a saída do Pedro, você passar a ser o terceiro reserva ainda, isso não se entende. A falta de respeito com o Gabigol, com a história que ele tem no clube. Vamos lá, então. Um jogador como o Gabigol, e ficar fora durante um ano já aí. Como é que pode isso, Queçado? O que você enxerga nisso? E quem dá treino é o filho do Tite. O filho do Tite que fala com o Derrascaeta, que fala com o Gabigol. Ô, Gabigol, você tem que meter a bola assim. Na seleção era assim. Na seleção era assim. Ah, você tá de sacanagem, velho. E aí, Queçada? Com todo respeito, ou com nenhum respeito ao Tite, o Tite quando tava treinando um time meia boca, ele reclamava pro presidente que não tinha o centroavante. Verdade. Agora que o cara tem o centroavante... Tinha dois. Tinha dois. Ele escolhe o Carlinhos. É brincadeira. Agora, um conselho pro Gabigol. Quem sou eu pra dar conselho? Mas, enfim, um conselho, porque eu gosto muito do Gabigol. Gabigol, se você vier pro Corinthians, se certifique que o Tite não vem junto depois, tá? Porque senão você vai sofrer. É só um recado. Isso tem a ver com informação. Não, mas é verdade mesmo. A gente não tem informação que o Tite possa vir pro Corinthians. Mas do jeito que o Corinthians tá contratando, do jeito que o Corinthians tá, daqui a pouco o Ramondinho não fica. E aí, se o Tite sair do Flamengo, o Tite é o primeiro nome... De novo? Eu duvido. Eu duvido. Não sei, Veloso, mas eu duvido. Ah, fala sim. Fala sim. Eu duvido que ele fala não de novo. Fala não. Com essas contratações do jeito que tá. Vai deixar o Gabigol no banco do Corinthians? Ah, vai deixar o Gabigol? É. Exatamente isso. A verdade, o Tite, pra mim, é o pior treinador que passou. Tite, filho, Klebershahn, o preparador físico, três Copas do Mundo. Não chegou em uma final. Três Copas do Mundo. Ou quatro, se eu não tiver errado. O tal de Fábio aí. Qual a ideia do Flamengo em relação agora com o Penharol, Veloso? Ah, o jogo se complicou, né? Essa derrota em casa que nós estamos acompanhando aí, tira totalmente o favoritismo do Flamengo e passa pro Penharol, que agora joga amanhã em casa e tem a vantagem de jogar. Jogar pelo empate, né? É quinta, quinta-feira. Joga com a vantagem de jogar pelo empate contra o Flamengo. Então, pra mim, o Flamengo não passa mais da Libertadores. Vai brigar só pela Copa do Brasil. Pra você, Souza, qual a ideia que você tem em relação aí ao Penharol, que ganhou um jogo de 1x0, foi vaado, foi xingado. Qual a ideia do Flamengo que você tem? Ganhou de 1x0 no campeonato estadual agora, no Uruguai. Jogou fora de casa, ganhou de 5x0 fora de casa. Então, o Flamengo vai pegar um time. Além de estar com a vantagem, um time motivado, um time que vem jogando muito bem, que tem uma coisa que todo mundo esquece. O Penharol é um dos maiores campeões dessa taça da Libertadores. Então, tem que ser respeitado. Acho que o Flamengo tem qualidade, tem história, mas precisa jogar bola. Como é que você pode acreditar num treinador que falou isso? Vai lá, coloca lá. A equipe brasileira que pensa no título como técnico, esquece que ele não vai treinar. Depois, pode escrever onde vocês quiserem, me chamem de mentiroso, me chamem de o que vocês quiserem, sem palavras e tal, que não vai ter. Não tem, é um ano que ele tem, eu preciso ver meu irmão, minha irmã, eu preciso ver meu sogro, minha sogra, eu preciso dar uma respirada. Eu sei o quanto é legal, mas eu sei o quanto é pressionante também. Isso é uma das entrevistas mais que dá nojo. Porque você pode, tipo, lá da hora, eu não estou afim de trabalhar esse ano, eu não sei o que, tal, agora, do jeito que ele fala, ele é tão assim, mas tão, mudou tanto do Tite do Guarani, do Sr. Gardelli, do Zé Bundão, do Sr. Armínio, de todos nós do Guarani, mas é outro Tite, que vocês não conhecem o Tite, esse é o Tite, esse é o verdadeiro, do Lino Fachini, do Frias, né, de todas as pessoas que estiveram lá. Então, quando ele fala isso, mostra o treinador que ele foi nas duas Copas do Mundo, mostra o que ele fez pro futebol brasileiro. E aí, meu irmão, o que o Queçada falou, nossa, me deu uma pontada aqui, Queçada, não sei não, hein, não sei não mais pra frente, viu, Queçada? É, infelizmente... Porque ele já falou quatro vezes. Quatro vezes, né? Não, mas não vai falar tinta. Não, não vai. Ainda mais quando fala de grana ainda. É, e outra, o Corinthians, se no ano que vem contratar o Tite, o Tite vai chegar pra dirigir um time muito melhor do que aquele que ofereceram no ano passado pra ele também. Exatamente isso. Ou nesse ano, no caso, né? Mas você, ó, o Gabigol, fica esperto se você for vir pro Corinthians aí. Com esse cara, ele vai te arrebentar a carreira. Ô, Tite, ô, Tite, que vontade que eu tenho de falar, cara, mas que xingava, mas falava as verdades pra você, mas é trinta mil. Você tá perdendo trinta mil, não quer perder mais trinta. Eu te vou me perguntar, o Flamengo classifica o Perón ou não? Não. Pra você, Souza. Tenho dúvida ainda. Eu também tenho dúvida. Tenho dúvida. Flamengo, eu acho difícil, mas o Flamengo... Mas um gol, eu não acho muito pro Flamengo... É, isso. Muito não. Pra você, Cassandra. Eu também não acho muito não um gol, mas a atmosfera que tá em torno do Flamengo agora... É muito louca. Aí eu não sei se aguenta, hein? É isso, cara. É isso. Dá vontade da gente xingar? Dá vontade de xingar. Só que a gente tem que maneirar no xingamento pra cima desse treinador. Eu tô falando do Tite treinador, não do seu adenor. O pai de família, o marido. Não, estamos falando do trabalho do Tite. É o trabalho dele que dá vontade de xingar. E xingar feio. Só que se a gente xingar, a gente é processado. Como o próprio Neto aí foi processado. Perdeu 30 mil reais pro Tite. E tudo isso que o Neto falou aí é uma pura verdade, cara. Enquanto esse Tite estiver à frente do Flamengo, é muito difícil o Flamengo ganhar um título. Na quinta-feira, eu acredito muito na classificação do Flamengo. Só que, eu acredito porque eu tenho um pensamento assim. Esses jogadores que aí estão no Flamengo, tem que esquecer esse treinador. Tem que esquecer o Tite. Entrar em campo e jogar pela nação. Pela nação rubro-negra. Se classificar. Esquece o Tite. O que ele colocar pra vocês, não fazem. Fazem o contrário. Porque o Tite, ele não gosta de ser o contrário. Ele não gosta de pegar um zagueiro e colocar no ataque. Ele não gosta de pegar um cara que é da esquerda e botar pra jogar na direita e vice-versa. Então, fazem o contrário também. Vão lá. Entrem em campo. Joguem futebol que vocês sabem jogar. Joguem pela nação rubro-negra e se classifiquem pra próxima fase da Libertadores da América. Por isso que eu ainda sigo acreditando. Mesmo com esse treinador à beira de campo. Mas espero que não venha influenciar em nada. Porque eu acredito nos jogadores lá que estão. Neles, eu acredito muito. Ainda tenho fé. Dessa classificação acontecer nesta próxima quinta-feira, diante do Penharol. Lá na casa dos caras, no Uruguai. Eu acredito. E vocês... Vamos esquecer o Tite. Vamos esquecer o Tite. Esquece o treinador. Vocês confiam no jogador que lá estão? E confiando nos jogadores que lá estão, vocês acreditam nessa classificação? Comenta aí. Deixa os comentários de vocês. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima e saudações.